Quando se trata de insetos e seres perigosos, o tamanho não é documento. O fato é que existem muitos deles espalhados por aí, e alguns podem ser considerados até inofensivos, pois, nas exceções, tem apenas aqueles que possuem uma picada que pode levar qualquer humano, e até mesmo animais de grande porte, à morte. Então no vídeo de hoje te convido a conferir os insetos mais perigosos do mundo. Mas antes de continuar, deixe o like em nosso vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossos novos conteúdos. Formigas do gênero Doriluz Essa espécie se trata de um grande grupo de formigas encontradas principalmente no centro e leste da África. Também conhecidas como formiga motorista, é considerada uma das maiores formigas do mundo. Uma curiosidade sobre essa terrível criatura é que elas vivem em colônia de até 22 milhões de membros. O fato é que essas formigas atacam em grupo e são agressivas, e além disso, podem acabar com qualquer ameaça que estiver em seu caminho, e até mesmo acabar com um hipopótamo. É galera, essa força de sua mandíbula é tão grande que são usadas como grampos cirúrgicos para os moradores da região. Acredito que muitos aí não gostariam de vê-la por perto. Número 7 Vespa Mandariana A Vespa Mandariana, conhecida como Zangão Amarelo, é a maior e mais temida do território japonês. Essa Vespa alcança até 5 centímetros de comprimento na fase adulta. Pode voar até 40 quilômetros por hora, sendo temida devido aos seus poderosos ferrões. Segundo o jornal inglês Daily Mail, a espécie provoca cerca de 40 mortes por ano no Japão, pois o veneno deste temido ceto gera uma reação alérgica dentro de pouco tempo, pois uma vez que você é picado, a dor pode durar muito mais do que um dia. Formiga Lava Pés Também conhecida como formiga de fogo, essas pequeninas são bem agressivas, e por sua vez, até difíceis de enxergar. Essa minúscula criatura alcança cerca de 3.5 a 5 milímetros de comprimento, e apesar de pequenas, elas também são responsáveis por uma picada dolorosa. É galera, tamanho não é documento, e a pústula branca, conhecida como bolha de pus, é causada pela dor da picada que pode durar semanas. O ruim também é que o veneno causa diversos problemas de pele, além da reação alérgica. Além da reação alérgica. Número 3. Moscas Tissê-Tissê Bom, por incrível que pareça, esse temido inseto é especificamente conhecido por sua picada, pois a mesma causa um grande sono, devido ao parasita que ela transporta, chamado de Trypanosama brucei. Esse protozoário leva a pessoa a um estado de sono profundo, e as consequências são problemas na fala, febre e problemas cardíacos. Essa mosca é especificamente da África, e mede até 1.3 centímetros. Para combater a doença, cientistas tentam criar raças bovinas resistentes ao parasita, já que o gado é o principal hospedeiro do Trypanosama brucei. Número 4. Triatominay barbeiro Esta espécie do inseto que causa medo e perturbação em muita gente. Ela pertence a uma subfamília de insetos da família Ruduvidae, e são conhecidos popularmente aqui no Brasil como barbeiro. Além disso, eles são os grandes responsáveis pela transmissão da doença de Chagas. Para se ter uma ideia, eles são bem silenciosos, e podem facilmente se esconder dentro de casa. A picada deste inseto gera mudanças imediatas no corpo, e causa grandes manchas na pele e reações alérgicas. Além de que a doença do barbeiro mata cerca de 12 mil pessoas a cada ano, incluindo animais. Número 3. Barata d'água As baratas d'água são insetos aquáticos, ferozes e predadores. O interessante é que essa espécie consegue se alimentar de animais maiores do que o seu próprio tamanho. E sua picada é uma das causas das maiores dores que se pode sentir. Curioso, não é mesmo? E elas podem crescer mais de 10 centímetros de comprimento. A fêmea usa uma substância pegajosa para depositar os ovos nas costas do macho, onde eles permanecerão durante algumas semanas. Alguns especialistas acreditam que elas fazem isso para evitar que o macho se alimente dos ovos. Algum tempo atrás, rolou umas imagens na internet, onde mostrava algumas mãos totalmente furadas logo após o contato com a barata d'água. Mas quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, pois elas não causam esse tipo de ferimento, apenas uma picada muito forte e dolorosa. Número 2. Abelhas assassinas Elas são produzidas originalmente por um cruzamento da abelha africana com a abelha europeia. As abelhas africanas, também chamadas de assassinas, geralmente são muito mais defensivas que as outras espécies de abelha e reagem a perturbações muito mais rapidamente do que as abelhas ocidentais. Elas atacam em grupo e podem perseguir uma pessoa a mais de 400 metros e já mataram cerca de mil pessoas. As vítimas geralmente recebem várias picadas, principalmente no rosto e nos olhos. Essas pequenas assassinas já foram responsáveis por matar também cavalos e outros animais. É galera, até parece coisa de filme de terror. Os mosquitos estão entre as espécies mais perigosas do mundo, como você pode perceber. E o curioso é que existem mais de 2.500 tipos diferentes de insetos. O inseto causa cerca de 1 milhão de mortes a cada ano devido à transmissão de doenças perigosas, como por exemplo, malária, dengue, febre amarela, entre outros. Isso indica que eles estão à frente de qualquer outro animal do mundo, devido ao tanto de mortes causadas por eles. Por isso, é sempre bom se prevenir e proteger o ambiente em que você vive. E não se esqueça de que esses pequenos voadores estão sempre ao nosso lado. E aí galera, gostaram do vídeo? Então se inscreva no canal, marque o sininho para receber as notificações. Até a próxima!